Aconteceu os desfiles das escolas de samba, as tribos de índios, todas nesse final de semana aqui em Natal. Nas sextas, as agremiações do Grupo B desfilaram na Ribeira e a gente vai acompanhar tudo no Tudo de Bom. Saudade, um sentimento único, mas que pode ter definições diferentes a depender da visão de uma criança como a Sofia de 7 anos. Muito esperado esse momento, estar aqui, assistir o Em Cima da Hora e esse próximo que vai vir, é muito bom assistir aqui. Também, aqui não é só uma cultura, aqui também se reforma em uma arte. Ou da experiência de seu Francisco ao longo de muitos carnavais. Coisa boa, maravilhosa, brincadeira assadinha aqui na Ribeira. Faz 66 anos que eu moro aqui, bateu a saudade e hoje eu estou contente, hoje eu estou contente. Esse é o sentimento que define o período de dois anos de pandemia que impediu a realização da festa mais popular do mundo, o carnaval, que em Natal, foi dividido em dois momentos, os shows musicais e o tradicional desfile das escolas de samba e tribos de índios, no bairro da Ribeira. A primeira a entrar na Duque de Caxias e literalmente encerrar o jejum pandêmico foi a escola Em Cima da Hora, que abriu os caminhos e trouxe para a avenida o samba-enredo Anastácia para Sempre, um símbolo de resistência e fé. A saudade do reinado de Momo foi tão grande que as escolas foram além, além dos limites impostos pelo tradicionalismo dos ritmos e sons do carnaval. É merecer, né, meu irmão? Porque a gente precisa mostrar que coisa mais elegante, né? É, e é até difícil de acreditar que em pleno carnaval, alguém teria a coragem ou a ousadia de antecipar uma das festas mais tradicionais da região Nordeste e trazê-la para a avenida, em um momento onde o público está ansioso pelo batuque da bateria e o grito do cavaquinho. Mas a mistura parece ter agradado, até porque o brilho das cores é o mesmo. Para colocar uma festa junina na avenida Duque de Caxias foi preciso ter muita confiança, mais confiança no samba, na mistura do cavaquinho com a sanfona e quem disse que o batuque da bateria não coube nessa festa? A segunda atração da noite a cruzar a avenida e despertar a curiosidade dos espectadores veio de Macaíba. A escola Confiança no Samba misturou as cores e surpreendeu quem jamais imaginava que os festejos juninos chegariam no final de fevereiro. A noite ainda trouxe de presente a escola Império do Vale, a Grande Rio do Norte, além da Imperatriz Alecrinense e Asas de Ouro, para fechar a primeira noite do grupo de acesso e do grupo B do desfile das escolas de samba do Carnaval de Natal.